É o Bruninho, do Hit, Batidão Estrondas Estrondas Estou achando, você me conquistou Pela um sorriso, você do meu lado Tudo que eu mais preciso, então pra esse Tiro você do sangue, eu quero você Vou lá, mas quando existe Que você me conquistou Me ferrou, cor de amor Você me ensinou A terra de quem eu sou Você me ensinou A ser quem eu sou Você me conquistou Eu abenço o seu rio Você do meu lado é tudo o que eu mais preciso Pra esse tiro você Quero você do meu lado, mas quando existe Que você me conquistou Me ferrou, cor de amor Você me ensinou A face que eu sou A face que eu sou Você me ensinou A face que eu sou Você me conquistou Pela pronta sorrida Eu sou do meu lado Tudo começo por esse Tiro você Quero você Meu lado mais quando existe Que Você me conquistou Me encerrou Com o de amor Você me ensinou A ser quem que eu sou